E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, novamente estamos em live aqui na Twitch. Hoje é dia 9 de fevereiro, são 18h37, estamos em live pra dar continuidade aos nossos jogos aqui da WL, da Weekend League. Jogamos 10 jogos ontem, ficamos 7x3, vamos tentar jogar 10 hoje, pra sobrar 10 pro domingo, tá? Porque não foi prorrogada a Weekend League esse fim de semana, tá bom? Então, mais uma vez obrigado por todo o carinho de vocês, por todas as visualizações, os likes, os comentários. Tudo isso ajuda eu a ficar cada vez mais próximo de realizar o meu sonho de um dia viver disso tudo, viver da criação de conteúdo, poder me sustentar e sustentar a minha família com isso. A gente tá começando a live um pouco mais tarde do que a gente começou habitualmente, aliás, do horário que eu falei que eu começaria, porque eu tive um problema na manhã de hoje, na edição do vídeo que foi pro ar hoje no YouTube. Então eu já mandei lá no YouTube falando que tinha postergado a live em uma hora, porque como eu me enrolei na edição, na verdade o editor me enrolou, o programa que eu edito me enrolou, aí eu precisava de um descanso, porque eu durmo durante o dia, eu trabalho de madrugada, então eu precisava descansar um pouquinho mais, por isso que eu joguei a live uma hora pra frente, galera. Mas eu peço desculpas aí por ter feito isso no dia da live, mas não teve alternativa, senão eu não conseguiria descansar. Bom, vamos pra Weekend League então, meus velhos. O pessoal já tá aí acompanhando, um salve a todos. Já vamos iniciar aqui. Primeira partida então, né? Boa sorte na Weekend League, meu velho. Muito obrigado, Rydercap. Tamo junto. E se arrependeu de vender o Nedved? Não, o Nedved me proporcionou fazer dois SBCs muito bons, que foi o Shevchenko e o Bandaiq. E agora eu vou readquirir ele por metade do preço do que eu vendi, né? É inegociável, lógico, né? Então acho que valeu a pena. Bom, primeiro jogo então, meus jovens. Vai pintar o adversário aí, Agüero, Mbappé, Sané, Dybala, Kanté, Pogba, Alexandro, Davison Sanches, De Gea, o Sócrates, o Antuot e o Valencia, igual o nosso ali, que a gente não tá utilizando nessa Weekend League, MD. Já botou o Mbappé pra correr. Toma cuidado, vamos marcar o passe, fazer o que a gente sabe, o nosso tiro de jogo. Esse cara vai botar os meios, os pontas pra correr toda hora. Tira. É, cruzou ali no segundo pau, esse cruzamento tá OP, né? Depois da atualização, e o Tierney não ganhou do Mbappé, infelizmente. Tá certo, né? 1x0 pra ele ali. Boa, Walker. Não, não ficou com a gente. Ai, vamos, isso. Ficar com ela. Não, vamos ficar com ela, vamos ficar com ela. O que aconteceu? Hã? Pênalti? Eu nem vi como é que saiu o pênalti. Bom, vamos ver, né? Vamos ver se ele vai bater no meio. Vai botar o Agüero ali pra bater. Ficar no meio. Bateu no canto. Vai mover o goleiro ali já. Tentar o cruzamento aqui no primeiro pau. Vai lá, Verjo. Boa. Isso aí. Ele moveu o goleiro e a gente conseguiu cabecear por cima ali, já que ele tava fora do gol. Boa. Vamos lá. É, pois é. Eu tô pensando em voltar o Mares pro time mesmo. Tava pensando nisso agora. Vou voltar o Mares pro time. É, o Lozano, a meta dele é banco. É isso aí. Eu vou mudar agora. Eu vou voltar o Mares, porque a gente tirou o Mares, mas o Lozano não tá rendendo. Então eu vou voltar o Mares pro time aqui. E aí o Mares já vai pegar os escanteios pra cobrar de boa. E acho bom a gente colocar o Joel então também. Aí a gente tem uma opção diária caso a gente queira colocar ou o Lozano ou o Joel. Tem que ter calma e paciência. É isso aí. Gabriel Jesus e Robertson e Valência do Futebol Champions. Sané. O Mares igual ao nosso. O Fabinho ali como zagueiro no meio. O Firmino, o Pogba. E eu não vi as agas. Acho que é o Van Dijk e o Sócrates, né? Se eu não me engano. Vamos tirar. Um, dois. Isso. Vai. Vai, Sheva. Boa. Um a zero. Tá legal a posição? Tá. Boa jogada nossa ali. Fizemos um, dois com o Kine e demos um passo pro Sheva. É isso aí. Poderia ser melhor. Branco G2. Mas esse jogo também foi dominante nosso, né? Ele teve só duas finalizações. Vê a mensagem que te mandei no Donate. Gente, deixa eu entrar aqui no Streamlabs rapidão. Aí eu vejo a mensagem do Kuroko. Os dois acho que são igualmente pesados. Fabinho, Neymar, Santimaximo, Canterro e Costa e Cristiano Ronaldo. Alexandro, Kamp, Belneuer. O Pumecano é o nome desse zagueiro, né? E o Lala84. É o Pumecano? Alguma coisa assim? Boa. Ah, não! Nossa, como que esse passe entrou? Entrou no meio da nossa defesa. Acho que desviou a bola, né? Nem entendi o que aconteceu nesse lance. Não entendi o que aconteceu nesse lance. Vamos ver se tem replay. Ah, ele chutou e virou um passe. Ele até pediu desculpa ali. Boa. Vamos. Faz. Finalmente conseguimos articular a jogada para fazer o gol, né? Está com a dificuldade de dar os passes ali para fazer, mas agora entrou. Finalmente. Vamos embora. Ferreira. Isso. Aparece com ela. Ah, era o passe ali no meio. Faz. Está a posição legal? Está legal? Está legal. É isso aí. Que gol bizarro. Gol foi estranho, né? Eu achei que estava impedido e a finalização também, mas entrou, né? Bola na rede. É isso aí. Boa. Tamo junto. Na verdade, o passe era lá no Hazard, não era aí. Não, não. Penalty. Vamos ver. Vai ficar no meio? Vamos. Eu vou olhar para um lado e vou bater no outro. Boa. Vamos tentar ver onde ele está olhando, vai. No meio? Boa. Vamos lá. Vamos pegar esse pênalti, vai. Vai ficar no meio? Boa. Bateu o... Cavadinha. Estranho. Esquerda, vai. Boa. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Esse jogo foi nosso. Vamos lá. 99 de pênalti, Hazard. Vai. Boa. Só a gente defender mais um. Vamos defender mais um. É agora. Vamos defender. É do Ronaldo. Vamos defender do CR7. Vamos lá. Vamos fazer, vai. Vamos lá, gente. Vamos. Vai. Acabou. É isso aí. Passamos. Estamos vivos. Foi tenso, mas ganhamos os pênaltis. Vamos embora. Ele vai e para. Vai e para. Aí dá meio que uma rateada, entendeu? É, o jogo foi total domínio nosso. Não tenho o que falar, né? Meu time é bem mediano. Acho que deve vender para pegar um Sané e outro lateral mais barato. Eu deixo ele para ficar na defesa. Acho que sim. Tira a camisa. Que isso, meu filho. Que isso. Fogba, Fabinho, Mané, Crespo, Mbappé, Neymar, Courtois, Kamp, Belsérgio Ramos, Marcelo e Lala84. Beleza. Passa. Isso aí. Achamos os passos e o gol. Vamos lá. 1x0. Gol do Sheva. Acata. Oh! Eu apertei para... Nossa, eu apertei para ele chutar e foi pênalti. Ele foi puxado de dentro da área, é isso? Eu não entendi o que aconteceu. Parecia que ele estava fora da área. Foi pênalti ou falta? Foi pênalti, né? Vamos deixar o replay. É, ele estava um pouco dentro da área. Vamos guardar. Canto esquerdo, vai. Eu juro para vocês que eu tentei mudar para o canto esquerdo de última hora e ele não mudou e bateu no direito e foi gol. Tipo, de verdade. Vamos lá. Ah, boa. Paixão, né? Vai. Pênalti! Pô! Pô! Maris tá no time já, meu velho Cadu, Maradeu, Maris tá no time já Firmino, Hazard, Balak, Lucas, De Bruyne, Cantê, Nesta, De Gea, Campbell, Robertson e Lala Maris tá no time já, meu velho Maris tá no time já, meu velho Maris tá no time já, meu velho Não tem como, não há maneira pra deixar o Herrera com 10 de Química Se eu não voltar, se eu voltar o Firmino Por mais que eu troque aqui Não tem como O Herrera vai acabar ficando com 8 Esquema vai ser jogar o Herrera com 8 mesmo Vamos ver se eu tenho algum técnico belga aqui Algum técnico belga É, tenho esse cara aqui Esse cara deixa o Hazard com 10, né Sim, aí eu boto um Liga-Nós nele E fica tudo certo, né É Eu boto um Liga-Nós nele Já que não tem valor isso aqui Boto um Liga-Nós nele, né E aí já era, né Ficou com 8 Mas aí o Firmino fica com 9 Porque eu preciso mudar ele pra volante, né Tá Eu mudo ele pra volante Não tem problema Tá Aí ficou tudo certinho, né 10 Todo mundo com 10 E o Herrera com 8, né Tá É, não Mas aí eu mudando ele pra volante Eu fico com 10, né Tem que transformar As chances de De gol em gol, né Firmino Manel William Fred Griezmann Cross Marcos Alonso Aspilicueta Um Titi Carbarral E Asenro no gol O time é muito modesto Dá até medo Vai, Sheba Faz Vamos lá 1x0 Conseguimos o gol ali Batemos Rodamos 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 a bola Até conseguir o gol Já era Já era Simples assim Eu já sei que vai ser gol antes Porque essa bola no segundo pau O goleiro Por mais que Cabeceie em cima dele Ele não se move Esse jogo é quebrado Toda vez que você Mexe no time Buga os cobradores Ah, o cara bugou o jogo O cara bugou o jogo O cara bugou o jogo Tava tomando A pressão absurda Bugou o jogo Demais, né Ainda existe isso O cara conseguir bugar o jogo E não levar E não levar A derrota Ibra Figo Rashford Pogba Matuidi Griezmann Marcos Alonso Loris Bailly Davidson Sanches E o Arias Sobrou Ele saiu jogando errado A bola sobrou pra gente Esse jogo pra sair gol Só assim Porque o jogo tá O jogo tá horrível Pros dois lados Mais um Mais Aí sim Aí sim Entrou uma jogada Ó louco Foi o passe com o R1 Ali pro Lerma Eu não sei Eu dei o passe ali Com o R1 E a bola foi Foi estranha Não foi No cara No Lerma Bom 10 barra 6 Vamos tentar Encaixar umas vitórias Agora O jogo a gente teve Plena vantagem Chegamos a 10 vitórias Mais uma vitória A gente chega no prata 1 Vambora Tô com as mesmas táticas Sim Daquele vídeo lá Que eu fiz em dezembro Eu não mudei Tá Pato Neymar Mbappé Pogba UCL Matuidi Futimas De bala Alexandro Bailly DGA93 O Thiago Silva E o Dani Alves Termino? Fazer? Nossa Gol péssimo Vou até pedir desculpa Porque Esse gol foi horrível O cara pediu desculpa Pra mim Em outro jogo A gente tem que Tem que jogar na moral Tem que Jogar esportivamente Quando a gente faz um gol assim Pro cara perceber Que a gente não tá Não tá jogando Pra tirar ele Entendeu? Que a gente tá jogando na moral É importante Galera É importante a gente combater A toxicidade Dessa comunidade do FIFA A gente não tem Muitas ferramentas Pra combater Essa toxicidade Mas as que a gente tem É importante a gente utilizar Jogo sofrido A gente teve muito mais posse Muito mais volume de jogo E chegamos ao Prata 1 E é isso aí galerinha Salve a todos Corrikelme Tamo junto O Pogba Arrasar Mbappé Informe Agüero Informe Fabinho Canté The JTM of the Year Puyol Alexander Arnold Militão Future Stars E Alex Telles Road to the Finals Da UEFA Champions League Meu Deus Vamos lá 81 Vai Rasa Vambora Bora Botei pro 4, 2, 3, 1 Galera Olha a liberdade Olha a liberdade no meio da área Olha a liberdade no meio da área Vamos tomar Certeza Ah o Firmino deve ter Usei só inegociável Mas o preço de mercado dele Ele era acho que 160k E o Keane O preço de mercado dele é 600k Tamo junto galera Não dá pra ganhar sempre não Ederson Valencia Van Dijk Sanches Benes Fabinho Dembélé Mareza Eriksen Sem som E Arnautovic Headliner Do SBC Ali Vai lá Virgil Boa Finalmente o Verde vai fazer um golzinho pra gente Finalmente Mareza Conseguimos o gol 76 minutos O tanto que a gente martelou Vamos segurar essa vitória Que é pra não ter um cara que vai colocar em todas Todas as cartinhas E aí o cara pode colocar 11 jogadores de empréstimo Qual a lógica disso? Não tem lógica nenhuma Ibra Owen Storkov Baby Nedved Prime Lozano85 Dokure O Shewell O Lindelof De Gea Davidson Sanches E Ricardo Pereira Time diferente né Pelo menos não é um time meta Vamos lá Tentar fechar com uma vitória Hoje Tentar fechar com uma vitória Tentar fechar com uma vitória Tentar fechar com uma vitória Ah, Bordio, isso aí, Hazard com ela, no Tierney, no Hazard, Firmino, Sheva, boa, faz, boa, foi uma sobradinha, foi um gol de sobradinha, a gente deu ali o passe, bateu no cara dele e aí voltou e a gente conseguiu passar, boa, vamos lá, 85 Pelé, vamos jogar com inteligência, vai lá Marês, você correr, pode correr, faz, tá bom, chutamos, o goleiro desviou, mas pelo menos a gente mata o jogo, 6 vitórias de 10 jogos, um milagre hoje, viu, o que a gente jogou para conseguir 6 vitórias, aí eu aviso vocês, porque se não der nenhuma bucha na hora de editar o vídeo igual deu hoje, aí eu consigo fazer a live 4 e meia, mas eu aviso vocês se mudar, mas por enquanto amanhã é 4 e meia, tá, eu vou esperar aí, bom, estamos 13 barra 7, né, vamos precisar fazer 7 barra 3 nos últimos ali para conseguir o ouro 1, é difícil, mas eu acho que caprichando a gente consegue, eu vou mudar aqui para o meu estúdio, estamos com 17.463 inscritos no YouTube e 3.263 seguidores aqui na Twitch, gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui pela Twitch, a todos que acompanharam pelo YouTube também no dia seguinte, acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino.